Pessoal, o pessoal da Estara tá aqui, os técnicos estão aqui ajeitando a plantadeira aí, fazendo as medidas dela pra configurar o monitor ali, tá? Não é nesse eixo aqui ó, que o ombrigueiro danado, mas tá bom. Quanto que tá aí? 244. Tá, vamos ver aqui. Aí depois de configuradas as medidas ali, eles já fizeram a calibração também da taxa variável de semente de adubo, né? Essa plantadeira aqui é completa, ela tem taxa variável na semente e no adubo, tá? Corte de seção linha a linha, essa aqui é a top mesmo de linha, tá? Ela tem todas as funções que as plantadeiras tem mais modernas, é essa aqui que tem, tá? Então depois eu vou explicar pra vocês aí, vou fazer um vídeo dela mostrando tudo certinho, onde fica cada coisa e tal, mas no momento é só a instalação mesmo, tá pessoal? Vamos mais mudar o trator. Chega o pau, deixa aí mesmo. Outra. Tá deslocado? Não. Tá deslocado quanto aí? Ele tá montando pra lá, pra cima. Tá zero. Tá bom, tá zero. Então tá? Agora você vai colocar, não tem... Se fosse uma assadeira jogada pro lado, se fosse um Thunder aí, as primeiras, as primeiras Fenix, vinha deslocado, deslocamento. Esse aí não. Não. Esse aqui é centralizado do meio. Top, avançar. Espaçamento de linhas. Espaçamento de linhas. Quanto que tá? Aqui tá 45.6. Certo. Próximo. Número de linhas. Quanto que tá? Medida de linhas por sessão. Insira a quantidade de linhas que possui em cada sessão. Então, na primeira tá 8. Certo. E na segunda tá 8. Quanto que dá? Quantazinha vai dar? 16. Vai dar 4? É o certo. Não vai não. Nós estamos fazendo pra você aprender. Só assim que aprenda a linha. Distância do sensor de roda. Insira a medida do centro da máquina até o sensor de roda. Para a esquerda. Tá, tá com o outro. Ali tá zero. É, porque tá desabilitado. Chega o palco. Filié. Conclui. A altura do que lá? A altura do que? A altura da antena. Tá, a altura da antena nós não vimos. Passou a despercebida. Isso deu um avançar. Dá ele, já entrou. Aperta lá. Isso, caroto. 3,70 metros tá aqui. Quanto? 3,70 metros. Isso aqui é importante porque o trator tem que fazer isso aqui, ó. Tudo é importante. A primeira é a primeira. É fácil. Sempre no lugar nivelado, tá? Vou ter que puxar ela pra frente, senão ela vai pegar o ratinho lá. Aí, abriu tudo. Aí, agora, você vai... Não tem nada. Vou ter que abrir aqui até a ratinha. Você viu o ratinho da conta, vou ter que mandar ela pra frente. Tá destravado, olha só. Cuidado aí, hein. Vou apertar aqui. Vai ter que ir na ratinha embarcada. Esse negócio na frente você já usou? Ainda não. Pensa, né? Não. Foda. Vamos lá. 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 Fator fica estável com ela Se puxa certinho Vocês podem ver aí, pessoal Olha como é que ficou isso aqui Dá um close aí Tá o monitor ainda da outra aqui Não tirei ainda, porque a gente vai usar ela Ainda nesse plantio Tá o piloto por GPS aí da Valtra Que é o Topicon O C3000 O C1000 E o Topper 5500 agora Que é o monitor da plantadeira Se eu tivesse certeza Que eu iria ficar com essa plantadeira Eu poderia nem ter comprado o piloto da Valtra Que esse próprio aqui da Stara Ele controla a plantadeira E tem piloto nele também Por GPS E aí Ficaria com um monitor só Ficaria mais limpo Eu não precisaria de um para piloto e outro para plantadeira Fica legal? Fica Fica cheio de tela aqui o negócio, cheio de botão Mas fica poluído Poderia ficar só com um monitor só mesmo Eles fizeram uma gambiarrinha ali Para estar fixando Essa parte aqui do monitor E vamos aí Vamos dar uma volta com ela Para sentir o peso dela Ela vazia pessoal Eu corrigindo O que eu falei Eu acho que o peso dela era um pouco maior O peso dela é de 10.600 quilos O T230 pesa 12.600 quilos Ela carregada com mais 2.400 quilos de adubo E mais 1.000 quilos de semente Vai ter um acréscimo De 3.400 quilos Chegando então a 14.000 quilos Com os 10.600 que ela já tem Então ela vai ficar quase 2.000 quilos mais pesada do que o trator Então na hora de transporte tem que tomar muito cuidado com ela Porque ela pode acabar empurrando o trator Uma pirambeira aí, qualquer coisa Se ver que vai empurrar, baixa ela no chão Que ela se segura sozinha Entendeu? Não deixa empurrar porque é perigoso Isso para quem tem uma plantadeira dessa daí Pessoal, eu vou sair com ela aqui Vou fazer as manobras e já já eu volto a filmar Pessoal, estou dando um ré nela aqui É uma plantadeira que por causa do cabeçalho Fica muito comprida Então tem que tomar muito cuidado Porque pode ter um obstáculo lá atrás Que você pode acabar não vendo E olha, vocês podem ver que ela é flexível também Então ela Ela é O que eu posso dizer? Ela é uma plantadeira nova Para a gente estar transportando Então tem que tomar Mais cuidado ainda Nesse tamanho que ela está aí Ela está menor do que a 11 linha nossa Assim, eu acho que quase do mesmo tamanho Mas assim, ela fica muito longa Pelo vídeo eu acho que não dá para ter noção Mas esse cabeçalho daqui até lá atrás A plantadeira fica enorme com o trator Enquanto a outra 11 linha Ia estar mais ou menos aqui Onde fica as mangueiras Sabe? Ela tem uns 2 metros mais ou menos só de cabeçalho E já é a plantadeira Essa aqui sem brincadeira Eu acho que daqui Até lá onde está a plantadeira Lá atrás mesmo Onde ela acopla Deve dar uns 6 metros 6 metros de comprimento Justamente pelo fato dela ser dobrável E ter que vir os carrinhos para frente E não estar pegando no trator Aqui a hora que você faz manobra Eu posso recolher um pouco Esse cabeçalho se eu quisesse Eu achar que está muito longo Mas assim Eu por enquanto não vou mexer Porque eu não sei Como que vai ser o raio De manobra do trator Às vezes eu esterço ali Para fazer uma manobra E ele pode pegar Então eu vou sentir aí Primeiro do jeito que está aí E depois vou Estar deixando na posição Que eu acho que dá certo Então vamos ali Dar um pulinho ali na borracharia Fica bem encostadinho aqui Na nossa indústria Ela veio aqui Está vendo? Se eu tivesse recolhido Poderia ser que tinha pegado Está vendo? Pessoal Vamos olhar bem A rodovia E vamos acelerar com força Que não vem vindo ninguém É uma plantadeira muito grande Tomar muito cuidado Pessoal Cheguei aqui na borracharia Vamos calibrar ali os pneus Esses dois pneus aqui Que retraem Na hora que você vai Dobrar ela para auto-transportar Eles estão murchos Os outros ali Até não estão tanto Mas os dois Das pontas Dos carrinhos dobráveis Eles estão murchos A gente vai dar uma Calibrada aí Para ver O pessoal falou Que é 65 PSI Nesses pneus aqui Que é o que está indicado A gente vai estar Fazendo isso aí Para ver depois Pessoal Terminei de calibrar os pneus Nos pneus traseiros Lá na plantadeira Vai 65 PSI E no dos trator Também Do trator aqui Vai 23 PSI Olha Trabalha bem murcho Tá Então agora Eu vou dar uma olhada Bem aqui Vou atravessar E só vou chegar Até ali na indústria Fica bem pertinho Aqui da borracharia Tá E vou guardar E vou guardar o equipamento Lá para a gente Estar Plantando só Na segunda-feira Até lá Eu não vou mexer Com ela Vou deixar quietinha Até os técnicos Virem aí de novo E passar para a gente As informações Corretas Para mim estar usando O equipamento Corretamente Pessoal Era isso daí Eu vou Eu vou Guardar lá E Vamos esperar O próximo vídeo Para mim estar falando Só sobre A plantadeira Acoplada no trator Vou falar sobre O conjunto E aí A gente vai falar Das informações Tudo certinho Para a gente Poder estar Desvendando Algumas dúvidas Sobre esse conjunto Valeu pessoal Até mais